O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus Ao saber disso Jesus retirou-se dali Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos Meus amados irmãos e irmãs Nós encontramos aqui nesse Evangelho uma expressão própria da prudência de Jesus Não tinha chegado ainda a sua hora Ele devia cumprir a sua missão Então fugiu do ataque dos fariseus Peçamos a Deus também que nos dê a mesma experiência A mesma prudência e o mesmo senso de oportunidade O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus